Mais de um mês depois do início das aulas, estudantes universitários da rede particular ainda têm dificuldades de se inscrever no FIES. Era para Tamires estar empolgada com o primeiro ano da faculdade. Mas a estudante de Campo Grande, aprovada no curso de jornalismo, está prestes a desistir da universidade porque não consegue se inscrever no FIES. E eu vou ter que cancelar a matrícula, cancelar o curso, trancar tudo. O FIES é o programa de financiamento estudantil do governo federal. E a inscrição só é feita pela internet. Nessa faculdade de Belo Horizonte, 70% dos 3.500 alunos dependem do FIES. Começaram inteira com 20 alunos, é o mesmo problema. Ninguém consegue fazer o ajustamento do FIES. Em São Paulo, centenas de alunos passaram a madrugada de ontem na fila para tentar se cadastrar diretamente numa faculdade no centro da cidade. Alguns estão com a mensalidade atrasada. Agora, à noite, ainda não havia nenhuma resposta. A matrícula eu fiz, a mensalidade tem que ir pagando até conseguir o FIES. Você acabou de falar, você tem que tentar, tentar e tentar mais uma vez, para até conseguir. Marina estuda em outra universidade e é mais uma que não conseguiu renovar o contrato. A faculdade, graças a Deus, não está cobrando, né? Porque eles estão deixando que eles entendem, né? Que a gente se pegou o FIES é porque não tem condições de pagar. Esse transtorno todo não começou agora. Em janeiro, os estudantes já encontravam dificuldades para renovar os contratos com o FIES. Na época, o Ministério da Educação disse que os casos eram pontuais. Agora, admite que o sistema está com problema. E diz que ele foi causado pela demanda dos últimos dias. O Ministério prometeu atender todos os estudantes até o fim de abril, quando vence o prazo para se inscrever no FIES. Daqueles que já estão, serão corrigidos e os estudantes terão as suas vagas garantidas, nesse caso do aditamento. E aqueles novos estudantes, evidentemente, nós estamos acompanhando essas inscrições para que eles tenham também direito aos seus estudos. O Ministério da Educação disse que o FIES é um dos estudantes terão as suas vagas garantidas. O Ministério da Educação disse que o FIES é um dos estudantes terão as suas vagas garantidas.